Oi, 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 Butterflies! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo da série Casamento na Praia. Hoje, no episódio, eu vou falar como foi minha experiência com os fotógrafos e o pessoal do vídeo no dia do casamento. Então, cheio de enrolação e bora pro vídeo! Todo mundo sempre fala que ter fotos boas do dia do casamento é muito importante e isso realmente é verdade. Só que uma coisa que pouca gente fala é a importância de fazer fotos pré-casamento. Por que é tão importante fazer fotos pré-casamento? Porque quando você faz essas fotos pré-casamento, você consegue conhecer o fotógrafo, você consegue conversar com ele, você pode falar as coisas que você espera do dia do casamento, as coisas que vão acontecer no seu casamento e dessa maneira vocês conseguem se conhecer e com isso você não fica tão nervosa no dia do casamento, entendeu? Então, eu fiz e o Arendt fez um ensaio fotográfico, o mesmo fotógrafo que ia nos fotografar no casamento e isso nos ajudou bastante a ficar amigo deles e também a eles entenderem o tipo de casamento que a gente estava organizando. Como eu moro em Nova Zelândia e eu casei na Praia do Rosa, eu fiquei um tempo sem conseguir pegar o material de foto e vídeo com os fornecedores. Então, agora que eu fui para o Brasil há pouco tempo, no casamento de uma amiga minha, eu consegui pegar a caixinha que o fotógrafo me deu com um pendrive, com todas as fotos do casamento. E ele também imprimiu algumas fotos do casamento em tamanho normal e ele também me deu impressa as fotos do pré-casamento. É uma caixinha muito linda e eu vou mostrar aqui para vocês que eu estou bem ansiosa para mostrar aqui porque é muito fofo, sério. Ó, é uma caixinha assim que vem as fotos, né, que vem o pendrive. Olha que amor, tem um coraçãozinho no meio. É muito lindo, sério. E aí, quando você abre a caixinha, tem aqui o espaço para o pendrive e daí tem as fotos do casamento que ele imprimiu. Então, isso eu achei bem legal porque já dá aquela vontade de espalhar as fotos pela casa. E tendo o pendrive também, você pode imprimir as fotos em outros tamanhos. Sobre o álbum de casamento. Sim, faça o álbum de casamento. Você pode talvez economizar no lugar do seu casamento, tá? Mas não economizem no fotógrafo. Essa é a única lembrança que você e seu noivo vão ter do dia tão lindo que vocês viveram. Então, não economizem no fotógrafo. Economizem em outras coisas, mas não na fotografia. E eu ainda não fiz o meu álbum de casamento porque eu recém peguei o pendrive. Eu tenho ainda que escolher as fotos. E provavelmente eu vou fazer o álbum de casamento aqui na Nova Zelândia, tá? Porque fica mais fácil pra mim receber o álbum, senão tem que ser mandado pra cá. E é muito vai e vem de e-mails. Eu preferi, eu optei por fazer meu álbum de casamento aqui. Ainda não sei com quem. Quando eu selecionar as fotos que eu quero pro álbum, eu vou procurar alguém que faça. Aí eu conto pra você. O fotógrafo que a gente escolheu foi a indicação do Hotel Village, na Praia do Rosa. Que foi a empresa Giraffes in Love. E o Thiago e a Melina são uns amores. Eles são casados. E eles são muito atenciosos, muito queridos. Dá pra ver que eles realmente gostam do que fazem. Então, se você estiver casando na região de Santa Catarina, ou Paraná, ou Rio Grande do Sul. E mesmo em outra parte do Brasil. E gostou muito das fotos dele, do Thiago. Dá uma ligada pra ele. Eu vou deixar o link aqui do site deles. E vocês podem dar uma olhada em outros trabalhos também. Tá bom? Agora vamos falar de vídeo. Sim. Por incrível que pareça, vídeo é uma coisa nova. Não tem muita gente que contrata alguém pra filmar o casamento. Eu conversei com bastante pessoas. Muita gente não fez. Todo mundo foca no álbum, né? De fotografia. E filmagem. Vale realmente a pena? Vou falar pra vocês que sim, infelizmente, vale a pena. Vale muito a pena cada centavo gasto com filmagem do seu casamento. Isso é porque quando você tá lá vivendo o casamento, se divertindo, aproveitando o momento com todo mundo que você ama. Você acaba querendo viver aquilo de novo. E as fotos trazem aquela nostalgia, decoram a casa, é perfeito. Mas o vídeo capta realmente a essência do casamento. Capta os olhares de você pro seu noivo. Capta a alegria dos convidados. Todo mundo dançando. Todo mundo interagindo. Isso é uma coisa legal de ver depois no vídeo. Porque é algo que às vezes passa despercebido, sabe? Pela gente. Então, eu com aconselho a fazer uma filmagem. O pessoal que eu contratei, eles não fazem uma filmagem normal. Eles fazem tipo um filme. Eles põem várias cenas misturadas. Algumas cenas que eles gravaram antes de vocês. E também, se vocês tiverem alguns vídeos gravados de vocês dois juntos, pode mandar. Que daí ele põe também no meio. Fica tão lindo. Todo mundo chora. Todo mundo quer ver de novo. Eu olho meu vídeo umas 500 vezes. Sério. Eu olho assim. No começo eu olhava todo dia com a Ari. Mas agora a gente olha umas 2, 3 vezes por semana. Ainda. Já faz uns 6 meses que a gente casou. Então, vale a pena. Vale muito a pena. A empresa que eu contratei estava incluso também uma filmagem pré-casamento. Que eles chamam também de Love Story. Que é uma filmagem curta. Que ele grava vocês juntos. E vocês falam alguma mensagem, alguma coisa do outro. E o novo também fala alguma coisa de você. Aí ele junta tudo isso. E esse vídeo passa no telão no dia do casamento. Então, é muito, 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 muito legal. Você não sabe como vai ser o vídeo. Você não sabe o que o novo falou. E o novo também não sabe o que você falou. Então, isso tudo você vai ver no dia do casamento. Então, é pura emoção. Outra coisa que eles fazem também é um trailer do filme do seu casamento. Um trailerzinho curto. Que você pode passar nas redes sociais. Você pode postar lá para os outros amigos de vocês também puderem ver e tal. Porque eu vi o filme em si do casamento em torno de 17 minutos. Então, geralmente não tem como botar na rede social. É muito longo. As pessoas vão olhar. O meu noivo colocou porque o vídeo ficou maravilhoso. Eu fiz muita pesquisa antes de casar. Eu leio vários sites. Eu leio vários vídeos. Então, faça o mesmo. Se organize. Porque essa é a melhor forma de ter um casamento bom. E não gastando demais. Ou gastando em coisas que não valem a pena. Então, essas são duas coisas que valem a pena. Você não pode tirar do orçamento. Que é a fotografia e o vídeo do seu casamento. A empresa que eu usei para fazer o vídeo foi da empresa do Vinícius Ardo. Então, está aqui o nome dele na caixa. Essa caixa que ele me deu. Olha que linda. E aí está o nomezinho dele. Da empresa dele, Vinícius Ardo. E aí vem o pendrive, né? Com todas as cópias do filme. Da Love Story. Do trailer. Das nossas entradas. Na cerimônia. Na nossa dança. E das homenagens dos nossos pais. Isso era extra. Daí está aqui no pendrive. E os DVDs são a mesma coisa. O DVD é assim. Veio três. Um eu deixei com meus pais já lá no Brasil. E aí um é normal e um é blu-ray. Então, você tem a mesma coisa que tem no pendrive. Tem os dois DVDs. O pessoal do vídeo não foi a indicação do hotel. O vídeo foi com o marido da minha amiga. Minha amiga de infância. Então, a gente estava bem à vontade de gravar com ele. Ele é um cara muito gente boa. Vou deixar também o site da empresa dele aqui embaixo. Para vocês poderem conferir outros trabalhos que ele fez. Não só o meu. E eu quero fazer para vocês também uma planilha no Excel de custos. Então, assim, vocês também podem só botar ali o valor que vocês querem gastar para cada item. E quanto realmente vai custar. Aí vocês não saem muito do orçamento de vocês. Se vocês quiserem que eu faça essa planilha no Excel. Para vocês que não sabem mexer muito no Excel. Ou que às vezes não dá tempo. Mesmo a correria do dia a dia. Me deixem comentário aqui embaixo. Que daí eu vou fazer e vou botar no site. E vocês podem fazer o download, tá bom? Então, é isso para o vídeo de hoje. Deixem comentários aqui. E me dão sugestões de algo que eu ainda não falei. E os vídeos de casamentos vão ao ar uma vez por semana. Então, se inscrevam no canal. Deixem seu gostei no vídeo. Assim, outras novidas também conseguem achar o vídeo aqui no YouTube. E eu vejo vocês na semana que vem. Um super beijo, butterflies. E até mais. Bye!